Bando de brincantes em O Macaco Bacana de Viviane Jogueiro O macaco bacana queria comer banana mas a fruta que ele viu estava do outro lado do rio como pode atravessar para logo se fartar Sonhou em ter um enorme feixe dessa deliciosa fruta para saborear por toda a vida tentou imitar um peixe fez um nado tão biruta que afundou já na partida se safou todo molhado se sentiu um azarado pois ali não tinha ponte quis dar uma de esperto com um passo bem aberto para ser rinoceronte não durou nenhum segundo essa nova experiência e o macaco foi ao fundo a gritar para todo mundo socorro! me ajudem! clemência! se salvou mesmo sozinho viu passar um passarinho decidiu o imitar era de morrer de rir ver seus braços sacudir pensando poder voar e onde de novo caiu? na mesma água do rio sentindo um frio medonho olhou para a correnteza e então teve certeza que banana só é em sonho veio então a tartaruga e estendeu a ele um pano toma aqui vê se te enxuga para chegar na outra margem vê na água a tua imagem e conhece a ti meu mano todo mundo tem seu jeito qualidade e defeito cada um é o que é pra vencer o desafio chegar do outro lado do rio és o macaco José e assim bem devagar a tartaruga se afastou o macaco se agradou do que pôde escutar fez o seu hu hu ha ha e começou a saltar do galho para o cipó como fez sua bisavó chegou do outro lado e ficou tão animado com essa grande conquista que nunca perdeu de vista com outros posso aprender sem nunca deixar de ser quem sou mesmo na verdade essa história assim se encerra a beleza dessa terra está na diversidade que nunca perdeu e conta que nunca perdeu a beleza